A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia, quem eu amo vem me ver. Tem a ver com o mar, lua, o sol, é o amor que me entendeia, vou sair de mim, leve-me no ar, e a grata lhe nascerei, se ela me chamar, e quiser me amar, eu vou, vou. Aqui é manjar, todo a ver com o mar.